Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, vamos falar sobre o fundo de investimento que pode estar pintando no Santos Futebol Clube, você vai entender no detalhe tudo isso. Quero falar também sobre o baixinho Soteudo, que teve problemas na chegada ao Chile, mas está confirmado para o jogo de amanhã. E também vamos falar sobre o Wesley Patati, que está relacionado. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate, pra você. Fala galera, vamos falar agora sobre uma matéria publicada hoje no GE, que sinaliza que a Kiesai, grupo de investimentos que é dona do PSG, estaria interessada no Santos Futebol Clube, inclusive as conversas já estariam em andamento. Já foi solicitado, inclusive, o balanço do Santos Futebol Clube, para que o grupo do Catar analise, de fato, a condição atual do Santos Futebol Clube em termos de finanças, mas as conversas ainda estariam em estágio inicial. Foi esta informação publicada no dia de hoje pelo Bruno Gilfrida, setorista do Santos no GE, e as negociações já caminham há algum tempo. O presidente Andrés Rueda, numa entrevista recente, se disse contrário à SAF e muito provavelmente as conversas não devem seguir por este caminho. O Santos pode ter a Kiesai através de um modelo de investidor, ou seja, esse grupo pode investir dinheiro no clube. Lembrando que a FIFA proíbe que investidores contratem jogadores diretamente. Neste caso, a Kiesai pode ser um parceiro, pode ser, inclusive, o patrocinador master do Santos Futebol Clube, colocando, enfim, dinheiro no Santos Futebol Clube como um parceiro direto. Bom, vamos aguardar conversas em estágio inicial. É claro que, em se confirmando tudo isso, é preciso entender o modelo, as cifras. Isso pode mudar o patamar do Santos Futebol Clube, sem sombra de dúvidas. Mas um ponto muito importante, este é um ano de eleição. E por ser um ano de eleição, muita conversa vai rolar. Muitos assuntos vão chegar de assuntos novos, de temas novos no Santos Futebol Clube. Esta negociação estaria também sendo intermediada pelo Neymar Pai, que teria levado o Santos Futebol Clube para os investidores. Vamos aguardar, acho que não resta outra coisa ao torcedor santista que não seja aguardar e torcer para que seja algo bom para o Santos Futebol Clube. O Santos que hoje precisa de um grande investidor. Eu também sou contrário ao modelo de SAF, esse mesmo modelo que hoje é adotado por muitos clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Grêmio, Vasco da Gama, Botafogo. Aliás, Grêmio não, né? Grêmio não. Mas vários clubes do futebol brasileiro que adotaram este modelo de SAF, o próprio Bahia, o RB Bragantino, o QSA, enfim. Eu entendo que tem que ser algo bom para o Santos Futebol Clube e que não deixe 100% na mão de empresários que a gente não sabe qual o objetivo que de fato existe para gerir o Santos Futebol Clube. É muito preocupante isso em termos de gestão. Agora, investimento é sempre muito bom, né? O Santos hoje precisa de um aporte financeiro para conseguir primeiro pagar as suas dívidas e depois continuar o investimento no futebol, que hoje é pequeno. O investimento no futebol do Santos hoje é muito baixo. Então, é preciso, sim, o Santos ter um investimento maior para voltar a montar grandes equipes. É isso, meus amigos. Fala, galera. Vamos falar agora sobre Soteudo, hein? Olha, quase, quase, quase o Soteudo ficou de fora da partida de amanhã contra o Aldax italiano. Isso porque o Santos desembarcou no dia de ontem no Chile e Soteudo não tinha o visto que permitia, de fato, a entrada de venezuelanos no Chile. E, realmente, o Soteudo, por muito pouco, não acabou voltando para o Brasil, mas o Santos acabou conseguindo resolver a situação, conseguiu um documento autorizando, como exceção, a entrada de Soteudo no Chile. Portanto, o baixinho está confirmado para o jogo de amanhã contra o Aldax italiano. Que susto, hein? Que susto. Ontem, essa informação pegou todo o torcedor santista de surpresa, mas Soteudo vai para o jogo e deve ser titular. Ele que está recuperado, né? De uma lesão na posterior da coxa. Soteudo ficou fora da partida contra o Palmeiras porque estava suspenso. E agora será titular do lado esquerdo. O Santos que deve ter, do lado direito do ataque, o Ângelo. Mais uma vez confirmado por ali. E o David, o garoto David, será o titular como centroavante. E, olha, uma grande novidade é sobre o Wesley Patati, o jogador da base que tem brilhado nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Aliás, não é de hoje. O Patati foi muito bem o ano passado, está muito bem esse ano na campanha do time do Peixe no Sub-20. O Patati viajou com o elenco. Vai receber a sua oportunidade. E, olha, pode pintar, inclusive, na segunda etapa, o Wesley Patati, que é muito bom jogador. Pode jogar pela direita, pode jogar também pela esquerda. Provável Santos, para o jogo de amanhã, deve ter João Paulo no gol. Do lado direito, João Lucas. Na zaga, Messias e também Joaquim. E, do lado esquerdo, o Santos deve ter Lucas Pires. No meio campo, Rodrigo Fernandes. Camacho. E aí a dúvida, Ivonei ou Ed Carlos. Está mais para o Ivonei. Na frente, Ângelo Soteudo e o David. É este o provável Santos para o duelo de amanhã contra o Aldax Italiano. Jogo com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.